Virou pra cá. Pessoal, a Companhia de Saneamento de Sergipe, a Deso, informa, tá, é utilidade pública agora, que uma manutenção corretiva está comprometendo o abastecimento em Aracaju, nas regiões do Conjunto Bugio, do Tamandaré, Jardim Centenário e Adjacências. A previsão de conclusão dos serviços é pra hoje, a uma hora da tarde, e o abastecimento será recuperado gradativamente. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 0800 079 0195. Vou repetir pra você, 0800 079 0195, com prioridade, certo, creche, hospital, asilo e demais entidades que trabalham com o público carente.